Régio deixa-nos um legado de muitas componentes, uma das quais, talvez a mais valiosa, é também a mais incómoda, foi-o para ele e se ele há, por certo, para quem a receber como testemunho e diário, refirma ao seu inegociável espírito de independência, ao seu ser capaz de dizer não quando isso foi o que sentiu ter que dizer, mesmo quando lhe não convia-se dizê-lo. Régio, por outras palavras, nunca lisonjeou os lobis de serviço, em cada momento da sua trajetória, nem os católicos, nem os ateus, nem os jovens que o adolavam e a quem ele sempre recusou adolar, nem nenhum dos diversos ismos que invariavelmente apareciam armados da convicção de terem finalmente encontrado a pedra filosofal. José Régio, pseudónimo de José Maria dos Reis Pereira, nasceu em Vila do Conde 17 de setembro de 1901 e morreu em Vila do Conde, 22 de dezembro de 1969. Foi um escritor, poeta, dramaturgo, romancista, novelista, contista, ensaísta, cronista, crítico, autor de diário, memorialista, epistológrafo e historiador da literatura portuguesa, para além de editor e diretor da influente revista literária Presença, desenhador, pintor, e grande conhecedor e colecionador de arte sacra e popular. Depois de uma breve e infeliz passagem por um internato no Porto, aos 18 anos foi para Coimbra, onde se licenciou em Filologia Românica em 1925 com a tese As Correntes e as Individualidades na moderna Poesia Portuguesa. Esta tese na época passou um pouco ignorada, uma vez que valorizava poetas quase desconhecidos na altura, como Fernando Pessoa e Mário de Sacarneiro, mas, em 1941, foi ampliada e publicada com o título Pequena História da moderna Poesia Portuguesa. Como escritor, José Régio é considerado um dos grandes criadores da moderna literatura portuguesa. Refletiu em toda a sua obra problemas relativos ao conflito entre o homem e Deus, o artista e a sociedade, o eu e os outros. Construiu a sua poderosa arte poética e ficcional num tom misticista e num intimismo psicologista com que analisava a problemática das relações humanas e da solidão do indivíduo, procedendo ao mesmo tempo a uma dolorosa autoanálise. Apesar do regime conservador de então, Régio manteve-se fiel aos seus ideais de socialista cristão e teve durante a sua vida uma participação ativa, embora moderada, na vida pública, sem na sua escrita condescender com uma mera contestação panfletária. Devido à sua posição independente polemizou acerbamente com os escritores oriundos do neurrealismo, do concretismo, do experimentalismo e do formalismo, defendendo o ideal presencista de uma arte pela vida, fortemente individualista e que expressasse com sinceridade as mais íntimas emoções do artista, nas quais atribuía especial relevo aos dilemas morais e à indagação religiosa. Mas se a inspiração do artista fosse predominantemente social, haveria que expressá-la com independência de quaisquer programas políticos e Régio assim o demonstrou na sua poesia social de fado, a chaga do lado e cântico suspenso, o que representou um desafio muito contestado naquela época de estritos alinhamentos. DURANTE O TEMPO QUE PASSOU NO ALENTÁRIO E para apoiar as suas apetências de colecionador, Régio desenvolveu um pequeno negócio de comércio e restauro de antigüidades, e empregou artífices por sua conta para recuperar as suas próprias peças e aquelas que vendia. Veio assim a reunir uma extensa e preciosa coleção de antigüidades e de arte sacra a lentejanas que vendeu à Câmara Municipal de Porto Alegre em 1964, com a condição de esta comprar também o prédio da pensão onde vivera e de o transformar em casa-museu. Providenciou de igual modo para a sua casa de Vila do Conde e hoje em dia ambas as casas de Vila do Conde e de Porto Alegre são casas-museu onde se expõe um rico acervo de arte sacra e de arte popular, as duas predileções artísticas de Régio. O jogo da cabra cega As encruzilhadas de Deus A Velha Casa As Raízes do Futuro Histórias de Mulheres Filho do Homem Confissão de um homem religioso Poemas de Deus e do Diabo O príncipe com orelhas de burro Cântico Negro As monstruosidades vulgares Há mais mundos